Como é que é o seu nome? Meu nome é Marmota, muito prazer. Tá bom, qual a sua idade? Eu tenho 24 anos. Qual a sua profissão? Eu sou palhaço, músico, malabarista, artista estímulo, trabalho com vários tipos de espetáculo e esse aqui é um dos projetos que eu tenho trabalhado. E o que que te deu a ideia de criar esse instrumento? Com a lixeira, é madeira reciclada, né? Olha, eu sou nascido em Volta Redonda, né? É uma cidade industrial que gira em torno de uma empresa muito grande, industrial. E a ideia de trabalhar esse personagem surgiu a partir de pensamentos que giram em torno de uma cidade industrial. Aí eu fui trabalhando dentro do personagem do peão, do varredor, do encanador, do soldador. E eu comecei o projeto a partir dos cones, daí virou um espetáculo, um número de círculos. Daí logo depois veio a ideia de trabalhar com a lixeira. Daí ela virou essa bateria, que chama a gambiarra lixofônica. Então, mostra pra gente como é que ela funciona. É mais ou menos assim, ó. Aqui tem um pedal sequenciador. Aí, aí a brincadeira começa, na gambiarra. Aqui tem o tubo PVC, que é onde eu tenho minha frequência grave. É onde a gente começa. Aqui tem o tubo PVC, que é o tubo PVC, que é o tubo PVC, que é o tubo PVC. Aqui tem o tubo PVC, que é o tubo PVC. Iniciando os trabalhos. Sintetizadores. Diretamente da parede da sua casa Dambiarra bichofônica Iniciando os trabalhos de limpeza Atenção, Crezebec Gravando Dambiarra bichofônica Projeto independente Circulando o Brasil na América Latina Unicamente exclusiva através do chapéu O movimento agradece àqueles que colaboram Pois assim, torna-se forte o movimento e a gente evolui A grazie 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 Obrigado.